Primeiro você vai pegar uma cimentinha de cheiro, de preferência assim, madurinha, mas a verde também dá. Você vai tirar aqui, né? Você pode dar um cortezinho aqui no meio. Olha as sementes. Aqui você tira essas sementes. Tanto você pode usar elas assim, já tirar e já plantar, como você pode deixar um dia ou dois no sol, mas não é, vamos dizer assim, não seja necessariamente fazer isso. Aí o próximo passo, botar na terra, né? Aqui como tem muita terra e eu vou plantar em dois, vou dividir essa terra aqui. Deixa eu ver aqui. Vou plantar aqui também. Isso aqui é uma terra com esterco de bovino. Aqui você faz uma pequena covazinha, bem rasinha mesmo. Pega alguns sementes. Cerca, pode deixar cair os dez sementes. Aí aqui você só cobre. E pronto. Aqui está plantado. Agora eu vou plantar também naquele outro, que é uma semente que eu já tinha aqui. Uma semente já seca. Aí vamos ver qual que fica melhor. A semente fresca ou essa que já levou sol. Depois eu vou mostrar o resultado para vocês. Fazer do mesmo jeito. Tirar aqui um pouquinho. Cobrir. Qualquer coisa eu posso botar mais um pouco ali que tem ali. Certo? Agora eu vou esperar alguns dias para nascer. Aí eu vou mostrar o resultado para vocês. Agora eu vou ter que aguar todos os dias, né? Pelo menos uma vez por dia. E esperar nascer. Botar no sol também. Precisa passar o dia todo no sol. O período da manhã já é o suficiente. Tá bom? Faça isso e vocês vão ter um bom resultado. Esse foi o resultado. Hoje já está com 18 dias. Mas ele nasceu rápido. Nasceu com uns 7, 8 dias. Esse daqui da semente fresca, né? A semente nova que a gente plantou. Nasceu antes do que esse daqui da semente seca. Mas os dois nasceram tão bonitos, ó. Os dois dias antes que isso aqui nasceu. Eu vou mostrar a vocês mais de pertinho como é que ficou. E aí 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 Agora é só cuidar direitinho Regar todos os dias Botar no sol Ele ainda está pequeno, mas Daqui a alguns dias já vou fazer a transferência para o vaso maior Ou até mesmo para o chão Adubando bem, fica bom também Regar aqui mais um pouquinho E qualquer coisa Qualquer dúvida Pode deixar aí nos comentários Que eu responderia a todos Se gostou do vídeo Dê like no vídeo Para poder estar ajudando E se inscreva no canal também Para o YouTube Indicar os vídeos para mais pessoas E muito obrigado por assistir até o final E até o próximo vídeo O próximo vídeo